Ah, eu queria falar, porque os tempos mudaram muito, né, cara, de hoje em dia pra cá. A única coisa que nunca vai mudar é o homem, porque o homem é um bicho muito idiota. Independente da idade que passe, independente, ele vê alguma coisa, ele pega um caderno do amigo, a primeira coisa que ele faz é desenhar um pinto. Pode ter 40 anos, 60, ele vai pegar a agenda do amigo e do colega e já desenha uma puta rolona na capa. Que cara, o homem é idiota. A gente era tão infantil, cara, que você não podia ver um pinto no livro de ciências que acabava a aula. Acabava a aula, você falava, ô, 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 abre na 63 aí. Tem um pintão aí, cara, olha aí. Aí o cara abria, aí você falava, agora olha a 64, tem uma xoxota. Aí você pegava a 63 e a 64 ficava assim, ó. Vai, pra ver se nascia a 63 e meio, eu falava, vai, vamos, raspa. Porque ele era idiota, cara, o homem fazia tudo, tudo, tudo. Tinha corretivo, você não tinha nem mais nada, não usava caneta na escola ainda, mas você já tinha corretivo. A única coisa do corretivo, a única meta do corretivo era pichar as carteiras. A única coisa, você pegava a carteira e escrevia assim, ó. Então, lógico, fazia uma rolona de corretivo, enchia de cabelinho, pá, com a rolona bonita, cara. Rolona, rolona. Isso aqui é tudo os cabelinhos que você fazia, cabelinho, cara. Enchia de cabelinho. Aí você falava, aí, eu sou pichador mesmo, tudo positivo. É, eu sou foda. Aí tinha uns cuzão que pichavam os pintos na cadeira. E você, às vezes, ia sentar na cadeira e você não via. Você tava sentando, teu amigo falava, não, 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 shh. Tem um pinto de corretivo aí. Você fala, nossa senhora, velho. Graças a Deus, eu ia engravidar de um errorex, já pensou? Que cagada. E sempre tinha um que sentava, que não tava nem aí, né? Fala, ah, tô tranquilão, vou sentar, isso é burrice de vocês. A hora que ele sentava, a sala inteira, ele tava lá, viadinho, viadinho. O caderno, a gente, o caderno, a gente não queria caderno por ter caderno. Tinha que ter adesivo no caderno. Era a única coisa que tinha que ter. Pra colar nas coisas, não, pra colar no teu colega na frente, né? Você ia chamar eles, pegava um com um adesivinho, chegava e falava assim, irmão, já ficava o pulo nas costas dele ali. Não tinha nada mais legal que alguém sair no corredor da escola, tá escrito me chute nas costas dele. Ou te libra, mas você fala, oh, eu sou bandidão. As coisas mudaram muito, cara.